Uma apresentação musical deu as boas-vindas à Gracinha Caiado. Essa foi a primeira vez que uma primeira-dama visitou o município, que fica a 450 quilômetros da capital. Ai, que saudade de um beija-flor, e me beijou depois do ouro. A visita à creche Adelino Gomes Miranda foi o primeiro compromisso da agenda. Teve ainda uma reunião com a prefeita da cidade, vereadores e lideranças. Nós todos estamos muito alegres com a visita dela. Ela vai fazer a diferença, porque é uma primeira-dama pé no chão. Gracinha Caiado também foi recebida pelos alunos do Colégio Estadual Chico Mendes. Ela conheceu o programa Alfabetização e Família, que envolve os pais na aprendizagem. Ele pretende levar a educação às pessoas que não tiveram oportunidade de serem alfabetizadas na sua infância e juventude. E ele é realmente um programa que implementa toda a rede de programas que nós já temos no Estado. Teve bate-papo com os alunos. Eu quero estar pertinho em todo momento desse governo. O Israel está há 15 anos sem ir à escola e encontrou no projeto a oportunidade de voltar a estudar. O caipira já é atrasado. Aí para de estudar, fica difícil. Agora o projeto veio para te ajudar. Pois é. Às vezes até a gente consegue um emprego. Dona Ana quer aprender a ler por um motivo muito especial. A senhora quer começar nesse projeto para aprender a ler para quê? Tirar a carteira de motorista. É o sonho da senhora. É meu sonho. E vai tirar. Vou tirar. Gracinha passou pelas regiões mais pobres do norte do Estado, classificadas por uma escala de pobreza que vai de 1 a 5 a mais alta. Um dos compromissos mais importantes da primeira-dama aqui em Montevideo do Norte foi a visita a famílias que estão na categoria de risco 4 e 5, como é esse caso aqui. O objetivo é fazer com que os programas sociais do governo cheguem até aqui. Nós começamos levantando os 10 municípios mais carentes do Estado. Já fomos em vários e hoje estamos aqui em Montevideo do Norte. Procuramos buscar tudo na cidade, mas principalmente chegar àqueles que mais precisam, aos alunos que estão na escola, tanto municipal quanto estadual, e fazer essa parceria. A parceria para trazer uma mudança de vida para aquelas pessoas que realmente precisam. As visitas devem se estender a mais 10 municípios. O governo acredita que só mesmo conhecendo de perto a realidade dessas famílias, para ter uma noção do que elas precisam. Eu quero poder ajudar essas famílias, é a mão estendida do Estado para quem realmente precisa dele. Para os moradores dessas áreas, fica a esperança de que as coisas podem mudar. O que você achou dessa visita na sua casa? Eu achei uma grande visita, bacana demais. Se fazer essa toda a vida é que eu gostaria. É, bom demais, meu amigo.